Olá, gente! Tudo bem com todos vocês? Eu espero que sim, porque comigo, graças a meu bom Deus, está tudo bem. Olha só, aqui o Wilson chegando com as suas rapidinhas, né? São vídeo-aula muito curto, galera. Então, dá para todo mundo assistir aí numa boa, né? Porque não vai empatar todo o seu tempo. Bom, aqui, olha só, uma palavra em inglês, mas antes de nós pronunciar ela, eu vou fazer aqui um convite, né? Aquele pessoal que está chegando no nosso canal, que não deparou com os vídeos aí, que não é inscrito ainda, a se inscrever, né? A se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para receber os novos vídeos. Bom, vamos lá, aqui no rodapé do nosso vídeo, uma palavra em inglês. Vamos lá, a pronúncia. Bom, essa palavra, galera, se pronuncia dessa forma. Abligation. 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 No inglês. No inglês. Abligation. Abligation. No inglês. Pronto. Abligation. Bom, aprendemos a pronúncia, né? A pronúncia dessa palavra no inglês, né? Vamos saber o seu significado no português. Então, significado em português No português, essa palavra significa O-Brigação O-Brigação É isso aí, galera Essa foi mais uma rapidinha do uso de hoje Mas, antes de terminar, eu gostaria de fazer Mais uma vez, outro convite A você que Deparou com o nosso canal aqui na plataforma Que não são inscritos ainda, se inscrever, né? Ativar o sininho aí, notificações Deixar ele ativado Para receber os novos conteúdos Que eu postar por aqui, né? Você ser notificado Também, comentar, né? Compartilhar entre os amigos Nos Telegram, redes sociais, Facebook Grupo de WhatsApp E outros, né? Um forte abraço a todos E até o próximo conteúdo